Eu só vou te acompanhar. Desce. A descida dele está aqui. Percebeu? Descer, eu tiro por quê? Ele já... Se eu descer, você tira a minha mão. Tira. Tira a mão. Eu estou aqui. Mas o dele não. Percebeu? Não sei se vocês entenderam o que eu faço. Quando eu falo aqui, eu noto 0 grama em você. Você vê quando você está pondo em mim. Eu tirei, você deu isso aí. Percebeu? Você já viu a diferença? Estão claros isso aqui? Vem de novo. Aí. Desce. Agora você está tentando... Está bom. Então, vamos ver até onde vai. Você vai descendo. Eu só vou seguir. Eu não estou pondo nenhuma grama de peso em você. Vai descendo até onde está. Eu só vou acompanhar. Um pouquinho já. Percebeu? Vamos lá. Continuando. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Continuando. 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 Eu estou te guardando aqui embaixo. Desce para baixo. Percebeu? Você estava segurando com essa carga aqui. Não é? Você sente carga na minha mão? Percebeu? Como a energia não mente. É que apenas o pessoal não está assim. Você não enxerga. Mas eu vejo tudo. E já estava tensionando. E sendo que você era condutor. Não era o que eu conduzi. Eu deixei você conduzir. Eu só estava acompanhando. Olha. Você vê. Não tem onde ir. Por quê? Sua coluna, seu eixo, estava inclinando. Não estava alinhado. Agora, se você não acreditar, vem para mim. Pode vir para mim. Entoa para mim. Pode entoar. Isso. Pode vir. Venha. 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 Aqui. Venha. Aí, olha. Vai para lá. Percebeu? Ele não mente. Então, a pessoa tem que entender que quando estão fazendo o Tai Chi, fazendo o Tracer, essa é a referência. Essa é a referência.